Pois bem, nós vamos testar aqui o suporte para celular, vamos ver se o vídeo vai ficar bom né, quase nem balança Se bem que na mão da rede balança também né, se está dirigindo aqui balança também a mão, o suporte ele tem essa, acho que aqui eu posso cortar ele aqui no pezinho né Pois bem, estamos aqui na estrada do Primavera Primavera e Lirme, que é Canopes, tudo para sair dos bandos aqui, olha a situação, nós estamos a bordo da Mula Branca, 1938 Carregada com o implemento aqui, uma prancha dois eixos com outra prancha dois eixos em cima O chofer aí vai sendo Ricardo Gomes, botando pressão no cargueiro hein Botando pressão Aí, acho que vai ficar bacana Pronto, aquele temor só que estragou lá também Nossa, nossa, olha que situação, nós estamos chegando aqui ó, é uma ponte lá, não é? Não É, está vindo com uma... Ah, o carro está começando lá embaixo Ah, porque o meu parou bem no meio da estrada Se estiver estragado aí fica bom hein, você vai passar com a prancha Tem que ver a beleza Tem que ver a beleza Tem que ver a regada que eu digo ali, não é? É Eu acho que esse suporte vai atender bem os nossos vídeos, o nosso canal Dirigir a... Dirigir... Dirigir... Fazendo vídeo Eu faço, só que tem hora que o braço dói Incomoda um pouco Vai estar quebado em mão lá, eu vi uns para lá E aí, eu estou vendo umas folhas lá de trás lá, ó Do caminhão Vamos lá ver se dá para passar para o lado esquerdo lá Esse caminhão eu acho que eu conheço o dono desse caminhão bem aí Esse caminhão é do Galipri, lá da Liberdade É que o cara quase que eu não paro Ele jogou um pouquinho para o lado Vamos, vamos despinhar esse caminhão Vamos ali olhar se dá para passar Vamos ali olhar se dá para passar Então, vai passar Foi só um pouco Tchau, tchau. 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 Deixa bater. Tchau. 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 E essa região aqui, ela é mais forte em que? Garimpo e madeira? Não é um dois, né? Madeira e garimpo? Não, garimpo tem a própria. É madeira, né? Madeira, derralvada, fazenda e madeira. Pra mim essa cidade aqui é novidade, eu nunca vim pra cá. Tô desse cabaçando aqui esse novo trecho. É isso aí que eu quero, conhecer novos lugares. É, tem que dar uma balangadinha até boa, mas eu acho que filmando com a mão tá do mesmo jeito. É, acho que o suporte... Ele não fica tremendo assim mesmo. Não, ele leva, né? O suporte, o suporte acho que treme menos do que com a mão. Mesmo não sendo ainda o suporte que é o ideal que eu quero. Mas é isso aí. Vamos dando prosseguimento da nossa viagem. Opa, eu queria pegar o telefone, né? Ah, droga. Me tinha a mão na frente da câmera, desculpa, hein? Desculpa a má qualidade do vídeo. Olha Gui, eu tô só conversando. Aí ó, chofezão de elite, botando pressão. Botando pressão na mulona. Mulona qualificada, Ricardo aí nos comandos. Não, eu tô descansando um pouquinho. Eu andei mexendo muito com aquele outro caminhão lá, o 2831. Deixa eu virar pra cá. É, eu trabalhei muito ontem até caminhão. O caminhão hoje me deu uma surra de chave o dia inteiro em mim. É a profissão entrando, é a profissão entrando. Que que é? É a profissão entrando. A profissão de chefe é assim mesmo. Chave inglesa faz de tudo, né? Mas assim, como eu falei lá. Tem pouco pra rodar. Ah, o mecânico chegou hoje lá e foi bravo comigo porque eu tinha montado o caminhão. Ele não gostou muito não. Ele não gostou não. Ele desmontou e eu montei. E na hora de ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro ele foi para passear. E eu fui lá e montei o caminhão. O caminhão tá na oficina fazendo outras coisas. Não tem nada a ver com a manutenção de ontem. Eu comecei e terminei. E aí surgiu essa missão aqui. Missão! Nós vamos executá-la. Assim que nós... Desde o outro passo aqui, a gente vai voltar lá. O nosso carguerinho lá. Beterraba. Nós vamos por cá. A bordo da mulona. Tô balançado da estrada. Tô balançadinho. E eu tô de chinelinha por enquanto aqui. Um chulé do caralho. Não. Que isso, cara. Tem chulé não, gente. Nossa senhora. Só tá azul. Eu não tô sentindo nada. A gente acostuma com tudo que é ruim. É os ossos do ofício. Bora, bora. Tudo de bom.